Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao vídeo de hoje. No vídeo de hoje eu irei ensinar uma técnica que é como desencar para cabo utilizando o alicate universal. Bem simples, a técnica é simples. Quer ver como é que eu faço? Então vem comigo para o vídeo. E vamos aqui a técnica. Para você desencar para cabo com o alicate universal é muito simples. Veja, agora vamos ao macete aqui. Primeira coisa, eu não posso colocar força demais para cortar o cobre. A minha força tem que ser suficiente só para cortar a capa de isolação, ó, só para cortar a capa de isolação sem ferir o cobre. Então eu aperto aqui, giro, aperto novamente e giro, aperto novamente e com isso eu consigo tirar com facilidade. Cuidados aqui, ó. Tenha um cuidado para não ferir o cobre, para não cortar o cobre. Ele tem que ficar intacto. Ele pode até maçar um pouquinho assim, mas sem cortar. Veja que as pernas estão todas aqui. Então o cuidado tem que ser esse. Vou fazer aqui um cabo mais grosso. Veja aqui, ó. Quando eu aperto, eu não vou forçar demais, eu vou forçar só o suficiente. É uma questão de treino, mas o suficiente só para marcar a capa. Só para cortar o PVC aqui, ó. Plástico. E não atingir o cobra. Eu giro novamente, aperto novamente aqui e puxo. Né, ó. Então eu aperto. Dou uma girada, aperto novamente. Dou outra girada, aperto novamente. Sem botar muita força. Veja que eu não estou botando muita força, ó. Pouca força. E aí é só puxar. Com facilidade. Na hora de você puxar aqui, tem uma técnica muito importante. Nunca, quando você for puxar, coloque o dedo sobre o ferro do alicate. Sempre na parte do cabo do alicate aqui, ó. Na parte de proteção. Porque se um dia você estiver fazendo esse serviço e o cabo estiver energizado, você não vai sofrer um choque, ó. Então você aperta, né, e puxa aqui, ó. Certo? Sempre, ó. Aperta, gira, aperta, gira. Com pouca força. Eu não estou tendo força. Porque se você está com muita força, ó, ele vai cortar o cobre. É só para cortar a capa, ó. Gira, corta e puxa. E na hora de puxar, coloca sempre o dedo aqui, ó. No cabo do alicate, ó. Você vai puxar, ó. Ele não vai... Porque aqui você não vai sofrer um choque. Beleza? Então essa é a técnica bem simples. Né? É bem simples mesmo, ó. Não tem muito segredo. É só você apertar e treinar, ó. Pouca força. Só para cortar a capa de isolação, ó. Cortou a capa de isolação, ó. Agora você não consegue tirar só assim. Você tem que girar, apertar, ó. Girar. Porque quando você aperta, ó. Ele não vai conseguir cortar a capa toda. Ele vai cortar uma parte da capa, ó. Você vai girar novamente, ó. Conforme você vai girando, ele vai cortando toda a capa. Depois que ele cortar toda a capa, ó. Sai com facilidade, ó. E sem ferir o cobre. Beleza? Será a dica de hoje. Quem gostou, deixa aqui o like para ajudar na divulgação do canal. Se ainda não é inscrito, eu convido a se inscrever. E ativar o sininho para receber notificação dos nossos vídeos. Postamos vídeos aqui semanalmente. Com dicas simples como essa, mas que faz toda a diferença. Muito obrigado. Deus os abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.